Um programa feito por elas, pra elas. Oi pessoal, tô passando por aqui pra convidar vocês pro programa Mulheres, sábado, 8 horas da manhã e contar que a minha convidada dessa semana é muito especial. É a Flávia Andrade, ela vai conversar com a gente sobre a carreira profissional dela e também sobre a vida pessoal como influencer. Você tá curioso, ficou curioso pra saber tudo isso? Pois é, vem junto com a gente no sábado, 8 horas da manhã, o programa Mulheres, todo feito pra vocês. Mulheres, todo sábado na Onda Oeste. Oferecimento, Canastra Foods.